O que é a audiência pública? De autoria do deputado Herculano Passos. Agradeço o comparecimento de todos os presentes e apresente os convidados para esta audiência, convidando a compor a mesa. Conosco já o deputado Herculano Passos, autor do requerimento, o senhor Walter Ferreira, assessor da presidência da Embratur, representando Vinícius Lúmeres. O Jaime está aí, já? Eu não vi, hein? O senhor Alexandre Sampaio, presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação. O senhor... O senhor... O senhor Luiz Daniel Guijarro, que é diretor-presidente da Associação Brasileira de Resorts. O senhor Márcio Santiago, presidente da Confederação Brasileira de Conventos e Visitors Bureau. O senhor Eugênio Lopes Buc, diretor-executivo da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade. E o senhor Tanielson Wagner Campos, vice-presidente institucional da Associação Nacional de Secretários e Dirigentes Municipais de Turismo. O tempo reservado para os convidados é de 10 minutos, podendo esse prazo ser prorrogado, não sendo permitido a partes. A palavra será dada aos autores dos requerimentos e aos membros da comissão, respeitada a ordem de inscrição pelo prazo de 3 minutos. Dispondo os convidados do mesmo tempo para a resposta, serão permitidas réplica e tréplica pelo prazo de 3 minutos, improrrogáveis. Vossas Excelências somente poderão abordar o assunto da exposição, sendo vedado ao orador interpelar qualquer dos presentes. Peço a compreensão de todos no cumprimento dos prazos estabelecidos. A lista de inscrição para debate encontra-se sobre a mesa. Os deputados que desejarem fazer uso da palavra deverão registrar seus nomes na referida lista. Quem quer falar primeiro? Passo a palavra ao senhor Luiz Daniel Guijarro, presidente da Associação Brasileira de Resorts. Bem, boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores. Passo, represento aqui a Associação Brasileira de Resorts. Vamos aqui falar um pouquinho também sobre o que é a entidade, o que ela representa hoje. Nós temos hoje aqui alguns eixos de atuação importantes. É uma entidade que tem praticamente, vai fazer 14 anos de existência. Congrega hoje 50 empreendimentos associados. Tem uma abrangência por todo o território nacional. Nós temos hoje aqui, além de todas as regiões representadas, temos resorts que se localizam tanto em áreas de praia, áreas de montanha, áreas de selva. Ou seja, estamos aí com uma representatividade bastante significativa, espalhados por todo o país. Temos alguns eixos de atuação que somos, que buscamos trabalhar, que um foco, obviamente, não poderia deixar de ser diferente no comercial, no marketing, na promoção dos resorts, na própria promoção do produto turístico resort, como produto de turismo de qualidade, não só para o mercado nacional, mas também para o mercado internacional. Trabalhamos muito na inteligência de mercado, na produção de números, números que reflitam a realidade do setor. E trabalhamos, buscamos trabalhar também em questões de inteligência de mercado. Deixa eu passar aqui o slide. Aqui um slide que mostra a abrangência da entidade por todo o país. E procuramos trabalhar, então, na questão de inteligência de mercado, produzindo números que são feitos numa parceria que a gente tem com o Senac e que são divulgados trimestralmente a todo o mercado e que se tornam públicos para todos. Números estes de performance, números estes de número de empregos gerados e dos indicadores do setor. Temos, hoje, representamos 13.200 unidades, aqui já falamos, 13.200 apartamentos, unidades habitacionais, como chamamos, e o segmento emprega aproximadamente 20 mil colaboradores diretos. Hoje, nos dias de hoje, 86% dos nossos hóspedes são de origem doméstica, ou seja, estão aqui mesmo. E temos apenas 14% de origem internacional, que já foi um dia maior do que é hoje. Principais mercados, evidentemente, a Argentina, aqui não poderia deixar de ser, nosso vizinho. Também importantes com o mercado europeu, Alemanha, Espanha, Estados Unidos, França, Itália e Portugal são aqueles que têm uma presença maior em nossos resorts. Somos uma entidade que, evidentemente, busca congregar todo o interesse, todos os hotéis que são efetivamente considerados resorts, e temos critérios para admissão de novos associados, que vão desde critérios técnicos, de uma matriz de classificação que foi desenvolvida ao longo desses anos, mas que envolvem também aspectos que vão das ações ambientais, das ações de sustentabilidade, da qualidade dos itens de atendimento, de serviço aos nossos hóspedes. Hoje, temos, falando um pouquinho dos dados de 2014, tivemos uma taxa de ocupação da ordem ano acumulada de 58,7% de ocupação, aqui já passamos, eu não consigo visualizar aqui, ok? Deixa que está fora de ordem, 58,7%, um faturamento de aproximadamente 1,7 bilhão de reais, com recolhimento de impostos, tanto da esfera federal, como estadual e municipal, da ordem de 250 milhões de reais. É importante destacar que grande parte desses resorts são grandes geradores de empregos e recolhedores de impostos nas suas regiões, e que têm um impacto muito importante nas suas respectivas regiões, no que diz respeito ao desenvolvimento humano das comunidades aonde eles estão localizados. Então, fica aqui um registro importante dessa característica dos nossos empreendimentos. Falando um pouquinho ainda sobre os dados de 2014, e eu falo 2014 porque são dados consolidados, efetivamente, nós temos, tivemos um mix de lazer e eventos, eventos, portanto, ele faz parte de um segmento que chamamos de segmento corporativo, são os grandes eventos empresariais, que traz um equilíbrio e uma performance que nos traz aquela ocupação apresentada aqui, da ordem de 58% de taxa de ocupação acumulada no ano. Esse número pode parecer bom ou ruim, dependendo do referencial, mas se nós temos 58% de taxa de ocupação acumulada, significa que nós temos uma ociosidade bastante grande também, e que temos um espaço para crescimento. Se a gente considera aquilo que está sendo discutido hoje nesta audiência pública, que é a probabilidade de ter efetivamente os cassinos, nós entendemos que, considerando esse segmento, a gente consegue efetivamente dar um salto em ocupação, porque como característica desse segmento, que para nós seria algo totalmente novo, é um segmento que ele traz uma certa linearidade, diferentemente do segmento de lazer e do segmento corporativo, que tem aspectos sazonais muito fortes. Então, é algo interessante. O segmento de cassinos, ele independe da sazonalidade. É importante destacar também que, se a gente for fazer uma conta muito simples aqui, de o que seria este impacto para nós, nós teríamos aqui, por exemplo, um realizado. Tivemos, em 2014, 1,7 bilhões de receita, conforme já colocado aqui. Imaginamos que devemos fechar o ano com aproximadamente 1,8 bilhões em 2015, e se nós tivéssemos os cassinos operando em algumas dessas nossas propriedades, nós poderíamos gerar apenas, no que diz respeito à atividade que hoje é desenvolvida pelos empreendimentos, que é a parte de hospedagem, entretenimento e alimentação, sem entrar na questão do jogo em si, mas nós teríamos um acréscimo aí bastante significativo, da ordem de 20% como impacto no resultado dessas unidades. É importante dizer que nós não vamos entrar aqui na análise, a gente busca falar um pouquinho sobre a nossa atividade, mas, e hoje, dos 193 países que compõem a organização, a ONU, 75% já tem o jogo regulamentado e legalizado. Dos 156 países da OMT, 72% praticamente também tem o jogo regulamentado. Nas Américas, apenas o Brasil, as Goianas, Cuba e a Bolívia não têm a atividade legalizada. No G20, 93% tem o jogo legalizado e regulamentado. E a taxa de ocupação média, apenas como referência aqui, para citar em Las Vegas, ela chega à ordem de 90% de ocupação ano. Então, isso são alguns números interessantes que a gente traz para essa discussão aqui, porque a gente entende que isto poderia significar, sim, além de todo o aspecto de desenvolvimento de novos mercados, mais uma outra dinâmica no que diz respeito à competitividade do resort como produto de turismo de qualidade. É evidente que todos os nossos resorts também, eles, em sua grande maioria, já são grandes propriedades e estão em locais de fácil adaptação para instalação de cassinos e de espaços para shows e espetáculos. Então, essa é uma característica dos empreendimentos. Alguns dos prédios, não do empreendimento em si, mas dos prédios que hoje abrigam resorts, já foram, em anos passados, na época em que os cassinos eram permitidos, já tiveram essa, ou nessa atividade, a sua atividade principal. É importante também destacar a possibilidade de fomento e de produção cultural de shows que vem juntamente com isso. Então, a captação desse novo segmento traria, sem dúvida alguma, uma grande força de uma ocupação e de uma performance para os nossos empreendimentos. É importante dizer aqui que nós temos, evidentemente, toda uma preocupação com a transparência com que a questão do jogo e a questão da abertura dos cassinos será feita. Nós não estamos entrando nesse detalhe, nesse momento. Nós procuramos ater a nossa discussão, a nossa apresentação em relação ao impacto que esta atividade poderia ter nos nossos empreendimentos, mas há, evidentemente, que se levar em consideração a necessidade de que todos os órgãos hoje do governo que tenham qualquer tipo de ligação com a atividade, que tenham uma atuação muito importante para que a gente tenha, na atividade, nos resorts, uma total transparência. É importante também colocar que, em muitos destinos, o resort e o cassino, eles andam juntos. Existe uma imagem positiva, muito ligada da atividade do resort com a realidade do cassino. Pelo tempo que nos foi dado, 5, 10 minutos, era isso que tínhamos a apresentar. Quero agradecer aqui a audiência de todos. Muito obrigado em nome da Associação Brasileira de Resorts. Nós que agradecemos as palavras do Sr. Luiz Daniel, compreendemos, sabemos que tem o voo marcado e, por isso, já colocamos na primeira fala, a hora que achar prudente, esteja liberado, se sinta liberado. Passo a palavra agora ao Sr. Walter Ferreira, que representa a Embratur. Com a palavra, Sr. Walter Ferreira. Bom, boa tarde. Deputado Alex Manente, geralmente, nessas apresentações, a gente fala como missão institucional, mas tem que fazer uma menção que, como assessor da presidência da Embratur desde 2002, eu nunca estive tão presente em todas as audiências públicas como esse ano, provocado pelo senhor e pelo deputado Herculano Passos. A gente está sempre presente aqui. Quando o presidente Vinícius Lumes não pode vir, eu estou aqui presente. e a gente tem feito um amplo debate sobre o desenvolvimento do turismo no Brasil e essa audiência pública não foge a esse escopo. Nos preocupa... Todo desenvolvimento feito em prol do turismo nos interessa. Tirar as entraves que nós estamos vivendo, nós tivemos aqui há um tempo atrás falando sobre serviço intermitente, já falamos sobre visto, o senhor fez a menção de que a presidenta ontem sancionou o projeto de lei, a gente cuidou do assunto do turismo entrar na lei Rouanet, da gente poder usar o recurso da lei Rouanet para promoção do turismo. A gente tem feito diversos... Nós ajudando os senhores, ou os senhores provocando o debate, a gente tem evoluído constantemente nesse assunto. E esse é outro assunto que nos traz a baila e nos suscita algumas reflexões. A primeira delas é salutar a gente colocar esse assunto em debate, mas como é que nós vamos regulamentar esse assunto? A gente precisa de recursos perenes para a promoção internacional. Isso é uma preocupação dos senhores. Por isso, a lei Rouanet, por isso, todas essas tentativas de facilitação do turismo internacional no Brasil. Então, olhando experiências internacionais, o que a gente verifica é que essa é uma fonte de recursos que pode ser uma fonte de recursos perene para a promoção internacional. Então, a gente tem que olhar com isso, com muita calma, porque a gente pode ter uma grande saída para a promoção internacional do Brasil, porque os grandes eventos, já aconteceu a Copa, a gente vai ter a Olimpíada ano que vem, e a grande expectativa do turismo brasileiro na questão da promoção é a imagem do Brasil no exterior. E a gente precisa ter um recurso perene para explorar essa exposição de imagem que nós tivemos de forma gratuita por enquanto, e vamos ter que bancá-la depois. Eu estive na semana passada discutindo marca país no Peru com todos os países da América Latina e verificando quanto investimento eles estão fazendo, só para o senhor ter uma ideia, só o México está investindo 415 milhões de dólares em promoção internacional. E a gente tem que ter aporte suficiente para poder concorrer. A brincadeira do representante mexicano foi nós vamos primeiro eles já são soberanos na América Latina por causa da fronteira com os Estados Unidos. Mas a ideia é que eles passem a gente em todos os nossos concorrentes da América Latina. então a gente precisa ter capacidade de resposta a esse desafio. Novas fontes de informações o que a gente tem visto é que nas nossas pesquisas internacionais mais ou menos um terço dos turistas são novos turistas e dois terços são turistas que estão retornando. Ou para visitar amigos e parentes ou para visitar novamente o país. Na Copa aconteceu o contrário. Na Copa 60% dos turistas eram turistas primeiros visitantes e só 40% eram turistas já que tinham conhecido o país. Isso a gente pode incrementar porque a mesma estatística o mesmo estudo da demanda demonstra que 98% pretendem voltar e o país é um país que fideliza. 78% voltam ao país. Então a gente precisa ter um mecanismo de atratividade nova que a gente não tem quando a gente perdeu os mega eventos. Então a gente precisa ter um e de repente essas novas saídas que vocês têm debatido vossas excelências têm pensado e têm estudado a gente pode aprofundar para tentar conseguir que a gente tenha novos portões de entradas e novas alternativas de promoção do turismo brasileiro no exterior. Concluindo, eu queria dizer que a promoção internacional a gente tem feito um esforço de modernização dessa tentativa de aproximação com a iniciativa privada, com outros órgãos de governo, com a PECS, com o MIDIC, com o Itamaraty, mas a gente também tem feito um esforço de modernização da própria Embratur, com novas parcerias, ontem a gente estava conversando com os secretários da Bahia, Pernambuco, Alagoas, Ceará, falando sobre novas alternativas de promoção com a TAP e a gente precisa de flexibilização e esse de repente tendo recursos perenes para promoção internacional, a gente pode achar um caminho que seja viável para todo mundo, como hoje a gente tem uma PECS bem mais atuante no mercado internacional do que a própria Embratur. Nós começamos uma parceria em 2003 e hoje a gente tem uma, voltamos a retomar essa parceria, mas a gente está muito aquém da capacidade de promoção internacional do que a gente tinha antes no mercado internacional. Então, era isso, deputado, colocar à disposição, cumprir o meu tempo. Com louvor. Agradeço as palavras do Walter Ferreira da Embratur, que eu quero aproveitar e agradecê-lo de sempre muito proativo aqui nas nossas audiências, nos nossos encontros e hoje, inclusive, num dos nossos encontros dos membros da comissão, nós vamos fazer um compêndio das ações que foram objetivadas a partir das audiências públicas e não foram poucas, todas as ações, os projetos aprovados, nós devemos muito a essa integração tanto com os membros dos setores, dos órgãos específicos do turismo, como também do trade turístico. Quero passar a palavra agora ao Alexandre Sampaio, presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação. Boa tarde a todos, saudar o presidente da comissão, deputado Alex Manentes, saudar o autor do requerimento, deputado Herculano Passos. Em nome do Daniel, saúde aos outros integrantes da mesa. Para nós, nós somos a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, nome fantasia da Federação Nacional de Hotéis, Bairros e Restaurantes Similares, uma entidade sindical de segundo grau, maior entidade nacional de coordenação de sindicatos patronais do setor de hospedagem e alimentação. Somos vinculados à Confederação Nacional do Comércio e Bem e Serviços, CNC, Sistema Sesc, e representamos um número extremamente importante de hotéis, bares e restaurantes no Brasil inteiro. A nossa apresentação vai no sentido de dar uma nossa opinião sobre os projetos que estão tramitando na casa em relação à volta do jogo no Brasil, e a legalização dos cassinos e a forma como isso pode se dar feito. Aqui nós fizemos uma consideração pelo aspecto do que nós estamos perdendo. A ilegalidade hoje do jogo no Brasil representa hoje uma movimentação de quase 18 bilhões de reais de números que são discutidos num aferimento um pouco difícil, mas temos aqui uma percepção da perda que nós temos em geração de empregos formais, em processos de arrecadação de tributos e sistemáticas que envolvam benefícios para a sociedade organizada e para os governos de todos os níveis. Onde o jogo é regulamentado, como no Uruguai, por exemplo, e é um país comparativamente extremamente menor em relação ao Brasil, só lá se movimenta 235 milhões de dólares por ano com empregabilidade de mais de 1.200 pessoas trabalhando no formalismo desse jogo e é extremamente frequentado por brasileiros se deslocam para o Uruguai para jogar. O Cassino Hotelier no Brasil já teve um histórico, quer dizer, nós tivemos vários empreendimentos que foram ícones e que atraíam extremamente sul-americanos e estrangeiros para jogar no Brasil devido à capacidade que nós tínhamos de conciliar excelentes instalações num país paradisíaco porque nós temos toda uma atratividade turística de anos e anos e isso era possível conciliar a partir de estabelecimentos ícones que nós tivemos como quitandinha em Petrópolis. Outros que citam, por exemplo, São Lourenço e Minas Gerais, o Hotel Brasil que foi também um cassino que desmandava muitos paulistas e cariocas e brasileiros de todo lugar que iam jogar lá além de estrangeiros. cito também que é possível a gente pensar na possibilidade de termos um potencial em várias cidades do interior do Brasil especificamente em cidades organizadas como o Estado de São Paulo com as instâncias hidrominerais e instâncias de atrações turísticas ou mesmo culturais especificamente em função da legislação que São Paulo hoje dá classificação e o deputado Herculano sabe muito bem disso então tem um potencial ali enorme e uma homenagem do deputado aqui que botamos aqui um ícone do orelhão de Itu aqui então para ele poder identificar a cidade dele. As instâncias de Minas Caxambu foi uma referência com a atração de presidentes da república que se deslocava até o interior de Minas para prestigiar a tão afamada cidade com shows um processo de produção cultural fantástico que desenvolvia toda uma cadeia de interiorização do desenvolvimento da capacidade de sugerar riqueza e desenvolvimento local. Temos hoje as preferências brasileiras em Conrad Ponta da Leste que hoje atrai que o Uruguai continua desenvolvendo um processo de atração para lá. Temos alguns empreendimentos brasileiros que já foram inspirados não sei se pela potencialidade ou a esperança de voltar ao jogo no Brasil mas hoje nós temos totalmente capacitados para terem processos ou estabelecimentos já com uma estrutura de recepção disso que hoje já oferece serviço de hospedagem claro mas tem toda uma capacidade de atrair e hospedar uma sistemática de jogo com maior capacidade com serviços de qualidade e com atrativos naturais que vão conciliar com essa sistemática. nós temos vários projetos que estão desenvolvendo com esse foco citei alguns estão colocados alguns aqui Campo do Jordão e outros Caxias do Sul eventualmente o Bourbon e Atibaia ou seja vários empreendimentos estão com essa especificidade podendo então ser implementados ou hospedar ou internar numa sistemática como essa. o tema no mundo nós temos então uma questão na América do Sul como já foi citado pelo Daniel a restrição de jogo hoje se limita a países que não eventualmente percebem esse valor então é muito frágil a defesa de que o Brasil não vai exposar uma sistemática de um jogo legalizado controlado formalmente benéfico a todo o país porque não se justifica em função até da comparização com os membros da Organização Mundial de Turismo e processos que envolvem talvez com países que tem limitações de natureza mais não tão laica como é o caso do Brasil que possam ter algum tipo de restrição eu até cito aqui a Islândia que não tem jogo mas eu diria que para botar jogo na Islândia para atrair para aquele gelo que lá deve ser meio difícil então por isso talvez a Islândia não veja a possibilidade de botar o jogo lá senão a Islândia teria tema da Câmara dos Deputados nós temos o parecer que está no PL 442 do senador Retanto Viana que faz a proposição de estabelecer um marco regulatório dos jogos o tema também está no Senado no PLS 186 do senador Ciro Nogueira que está na pauta inclusive da discussão para ser abordada e tenha pensado vários outros projetos a ele os pontos principais de levar a ser levado em conta a existência de patrimônio turístico a ser valorizado isso é natural o interesse nisso é conciliarmos uma potencialização turística do local do destino com a sistemática do jogo e que ele seja complementar ou possa alavancar destinos que já foram ícones em termos no passado e que hoje estão degradados ou estão subutilizados e que possam ter com o jogo essa potencialidade retomada nesse PL o cassino terá autorização de funcionamento por 20 anos podendo ser renovado contratar preferencialmente mão de obra local o que é isso é um fator que nós destacamos de importância e que deve ser levado muito em conta os benefícios de regulamentação quer dizer nós teríamos aí uma conta muito genérica quase mais 400 mil postos de trabalho formais arrecadação aumentar de impostos de quase 300 milhões de reais além da possibilidade de trazer investimentos nacionais e internacionais que é o que nós precisamos hoje o Brasil precisa de investimentos internacionais na área de turismo e com certeza a possibilidade disso dentro de regulamentação bastante precisa poderia atrair esses capitais incremento quase de 200% na potencialização dessas cidades que estão hoje sublimadas na questão a nossa posição é que realmente a gente devia e aí cabe uma discussão muito ampla é uma posição preliminar mas que a gente acha que ele deve ter um foco no desenvolvimento ou um direcionamento para cidades que tiveram potencial turístico ou tiveram até jogo no passado e que possam receber esse investimento preferencialmente na questão da forma nós somos favoráveis aos hotéis e cassinos mas também aqui não rechaçamos a ideia de que mesmo fora de capitais mesmo em capitais com destinação turística a gente possa ter a possibilidade de ter a regulamentação de um ou dois cassinos por cidade isso é uma coisa que tem que ser discutida dentro de um processo de amplo debate democrático eu cito uma situação atípica por exemplo o Rio de Janeiro pós Olimpíadas nós teríamos ali uma capacidade de estar lá hoteleira que mesmo o maior esforço e brutal do Rio Convention virou para captar eventos para o Rio de Janeiro para suprir toda uma demanda de rápido crescimento a curto prazo não será muito fácil e nós temos um centro de imprensa que está construindo lá pronto fantástico e que pode ser usado por exemplo para instalar um cassino imediatamente então a discussão de que o cassino também possa ir para as capitais determinadas capitais do Brasil nós não somos refratários a ideia eu acho que é possível conciliar isso apesar de que nós vemos com maior potencial a interiorização dos cassinos nesse sentido do que foi colocado anteriormente aqui basicamente é isso que eu queria falar nós vemos aí um grande potencial da geração de empregos da geração de renda do processo de conciliação de destinos turísticos brasileiros principalmente na interiorização com a vinda dos cassinos acreditamos numa grande recurso para o governo em termos de imposto mas também exposamos a ideia da Embratur que é fundamental que em função do valor arrecadado a gente possa ter ali um fundo de destinação para a promoção turística do Brasil isso é pedra de toque é sine qua non para nós podermos então nos vencilharmos da gás não do processo orçamentário em si mas sim com uma complementaridade porque quanto mais tivermos turistas mais geração de jogo esse valor será destinado para uma propaganda ou para uma destinação de fazer com que o Brasil seja mais conhecido no mundo afora e atraia mais turistas estrangeiros obrigado agradecemos a palavra do Alexandre pela sua exposição e gostaríamos de chamar agora para falar o Márcio Santiago mas antes gostaria de momentaneamente passar a presidência ao deputado autor do requerimento Herculano Passos então com a palavra o Márcio deputado muito boa tarde deputado Herculano Baltinho nosso querido amigo Sampaio Nelso enfim senhores há questionamento que se coloca logo de princípio no convite que se fala aqui de debater a situação dos cassinos na verdade a situação dos cassinos no Brasil é a pior possível não existe é uma dificuldade e aí eu inalteço a iniciativa do deputado de resgatar esse processo que é um processo que a gente já vinha trabalhando já há alguns anos atrás aí eu faço uma ressalva em homenagem ao ilustre e saudoso jurista que foi que nos auxiliou a elaborar um projeto de lei que é Osíris Lopes filho do qual eu tive o prazer de trabalhar com ele e elaborar uma exposição de motivos e também um projeto de lei que eu vou passar as mãos aqui do nosso deputado Herculano para que possa ter subsídios até para dar andamento nessa brilhante ideia que ele está tendo na verdade a situação é crítica tanto a Embratur quanto a nossa entidade que hoje é responsável praticamente por captação de 90% dos eventos internacionais que o Brasil faz que recebe que é a Confederação Brasileira de Convênios de Biroz é uma instituição com mais de 100 anos tem mais de 2 mil entidades no mundo afora aqui no Brasil nós temos 115 conventions em todos os destinos fazendo principalmente a promoção e a captação de eventos e obviamente ideia nós temos muitas e às vezes faltam recursos eu vou depois passar um aqui para vocês uma situação em que a gente vai entender um pouquinho da situação financeira que o Brasil passa em comparação com desde 2005 aqui eu tomei a liberdade de pegar os números que o nosso presidente da Embratur Vinícius Lammers passou para nós na última reunião do conselho Valtinho peço licença mas é uma coisa que a gente tem que tornar público para vocês perceberem o quão grave é a situação financeira da promoção do Brasil e tem dados aqui também não vou me estender muito vou procurar ficar no tempo mas olha só em 2005 nós tínhamos 126 milhões para fazer a promoção do Brasil no exterior hoje nós estamos com 64 milhões quer dizer nós tínhamos na época 47 milhões de dólares hoje nós estamos com 17 milhões de dólares milagre não dá para fazer então há necessidade de uma reflexão sobre essa situação quer dizer e o cassino a regulamentação do cassino pode sim vir colaborar com esse recurso que o Valtinho comentou há pouco e que para nós também é fundamental vocês têm ideia também a questão da promoção internacional dos nossos países mais concorrentes aqui da América do México do Equador e tal o México em 2015 a verba disponível para promoção é de 477 milhões de dólares nós estamos com 17 milhões olha só a diferença e isso reflete aonde reflete na ICA nós chegamos nós começamos em 2003 que nós passamos a ser o grande parceiro da Embratur na promoção internacional nós saímos se não me falha a memória Valtinho de 21º chegamos a 7º lugar no ranking da ICA esse ano de 2015 por falta de investimento caímos para 10º lugar e vai ser tenebroso o resultado de 2015 eu estou preocupado mas vocês veem que países muito menores do que o Brasil olha a quantidade olha o nível de investimento que eles fazem em relação ao país continental e da importância do Brasil ok enfim a questão do jogo do bingo no Brasil já existe já tem já é uma tradição inicialmente realizando sempre em família em clubes igrejas quer dizer não tem nenhuma objeção obviamente que alguns são contrários mas eu fiz uma pesquisa nessa semana depois que eu recebi o convite para vir aqui e a unanimidade as pessoas que operam o direito operam o turismo são totalmente a favor eu tive 100% de pessoas favoráveis à aplicação ou da reestruturação dos cassinos aqui no Brasil aí vem aqui algumas coisas eu depois eu disponibilizo isso para quem quiser são coisas mais detalhes que eu acho que não vem ao caso e passando aqui também uma pequena eu tinha preparado um trabalho maior de algumas comparações aí eu fiquei sabendo que o Ciro Batelli vinha e falar de cassino para o Ciro Batelli seria uma heresia é um risco danado mas eu peguei como nós tivemos um contato com Las Vegas e Las Vegas é uma referência do cassino mundial e vocês vão ver a situação como é que os países se comportam o primeiro cliente de Las Vegas é Canadá o segundo é a China o terceiro é o México e pasmem vocês o quarto é o Brasil quer dizer nós saímos daqui para investir no cassino e nós estamos falando do maior destino mundial de jogo de cassino desse tipo de atividade de entretenimento e o Brasil é o quarto país esse dado é desse ano dado de anos atrás não apesar de todas as dificuldades que nós temos o Brasil é o quarto para isso e o quinto lugar é o Japão então assim o ponto fundamental do projeto que nós na época conseguimos escrever algumas linhas sobre o processo é que na época quando eu tomei conhecimento do projeto que o doutor Osir estava fazendo o turismo não era contemplado e nós fizemos uma conversa com ele e ele ficou sensibilizado a ponto de nós mudarmos a proposta e onde o Ministério do Turismo passaria a ser o grande responsável pela estruturação e também da arrecadação desses recursos esse projeto foi feito mas infelizmente agora ou felizmente agora está sendo retomado opa e dizer que a exploração é eminentemente brasileira é uma atividade que o Brasil precisa ter porque os cassinos como Sampaio disse vão muitos brasileiros gastar aqui na América do Sul no Uruguai na Argentina e são divisas que o Brasil está deixando de receber então eu acredito que quem milita no processo do turismo no Brasil entende que o cassino é sim uma grande possibilidade de geração de empregos geração de riqueza sobretudo na geração de tributos para o próprio governo que tanto precisa de recursos também mas que possa estruturar a Embratur ter recursos para que ela possa fazer os projetos que eles têm em mente lá porque tem pessoas capazes lá o Baltinho acho que já é um patrimônio da Embratur já está lá quase sei quantos anos é gente competente compenetrada com o processo do turismo mas não tem recurso e não tem milagre milagre a gente reza mas para fazer ação tem que ter grana não adianta para fazer concorrência com o México que hoje está lá com o próprio Portugal que parte do recurso da promoção internacional de Portugal vem do próprio cassino quer dizer hoje Portugal que era um país que estava andando para trás agora começou a andar para frente por implantação de política pública e voltar a arrecadar através dos cassinos recursos para jogar na promoção internacional para que mais pessoas compareçam a Portugal bom gente rapidamente é isso acho que sintetizando é fundamental a Confederação Brasileira apoia o deputado nessa iniciativa de ter sim isso aí deputado parabéns o senhor que veio de uma cidade pegando um gancho aqui do que só pensa grande e tu é uma cidade que tudo lá é maximizado só teve uma visão muito estratégica nisso que o senhor tenha sucesso conte com a Confederação parabéns em nome de todos os conventions do Brasil parabéns e conte conosco nessa sua empreitada e vamos dar o subsídio que o senhor precisar para o sucesso dessa ação muito obrigado obrigado Marcos Sampaio e presidente dos conventions do Biro e quero quero saudar aqui e cumprimentar o presidente do sindicato de hotéis restaurantes bares e similares do Rio Grande do Norte Paulo César Tavra Galindo aqui cumprimentar o Eugênio Lopes Bush que é do Contratur que é o sindicato da Confederação Nacional de Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade e também ao Sérgio Ricardo Almeida presidente da Lotergi que é do governo do Rio de Janeiro queria depois de ouvir os palestrantes todos falar um pouquinho e passar para que todos os deputados e as pessoas se pronunciassem na audiência pública agora queria passar a palavra para o senhor Eugênio Lopes Bush diretor executivo da Confederação Nacional de Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade Contratur Boa tarde a todos em nome do presidente da Contrato Moacir Roberto Teixe Aureswald e toda sua diretoria cumprimentamos os membros da siluta comissão aos demais parlamentares deputado Herculano Passos autor do requerimento senhoras e senhores presentes nessa audiência a Contrato Entidade Laboral sempre teve como bandeira de luta a regulamentação do jogo no Brasil que vem perseguindo ao longo desses últimos 11 anos desde a proibição da atividade com a edição da MP 168 2004 período em que a classe vem penando pelo descaso e a falta da vontade política em relação ao assunto muito embora todos saibam da dimensão que a regulamentação do jogo em todas as suas modalidades trará de divisas para o Brasil com a geração de milhares de postos de trabalho diretos o dobro de indiretos algo em torno de 120 mil e 240 mil respectivamente além do aporte de capital de considerável vulto por parte dos empreendedores que pretende se instalar de maneira séria com segurança jurídica comprometidos com a regularidade e o comprimento das leis e oportunamente debatido por esta comissão que acreditamos fará o melhor dentre todos os projetos relacionados ao assunto jogos em tramitação no Congresso Nacional a contrato defende a regulamentação não só para cassinos em áreas delimitadas que beneficiam apenas alguns estados da federação somos sim favoráveis que se permita a atividade em áreas que já são destinos turísticos mas também em outras que irão e terão o potencial de atrair e alavancar a indústria do turismo e o entretenimento nas diversas regiões do nosso imenso território e com abrangência para bingos hotéis cassinos cassinos individualmente instalados com a permissão para também se instalarem as máquinas eletrônicas nos modos de tudo que já acontece no mundo menos em nosso país a arrecadação de tais investimentos irão gerar é de tamanho vulto que se destinada para a saúde segurança educação instituições que consideramos falidas e que os governos de todas as esferas não dão conta de administrar por conta dos desvios praticados culturalmente nesse país contribuirão em muito para a qualidade de vida do povo brasileiro de outro lado temos a convicção de que todo o aparato do governo federal através dos órgãos competentes tem plena capacidade de fiscalização das atividades diante da tamanha tecnologia hoje disponível assim sendo a contrato reivindica os poderes da república especial atenção na regulamentação dos jogos para a solução dos diversos problemas elencados a volta dos postos de trabalho a qualificação profissional a geração de renda a arrecadação de impostos além de alavancar a indústria do turismo prestigiando também o entretenimento liberdades que fazem parte do estado democrático de direito onde cada um pode fazer o que quiser com o seu patrimônio sem a intervenção do estado obrigado 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 Sr. Eugênio Lopes Busch pela explanação queria só para aqui todas as pessoas que se pronunciaram foram favoráveis à liberação à regulamentação dos jogos do cassino aqui no Brasil você não falou ainda então antes de terminar passar a palavra para o último palestrante eu só queria dizer que como foi dito agora há pouco da geração de arrecadação como eu sempre falo nós aqui estamos deputados estamos oferecendo instrumentos para que o governo saia da crise essa é a nossa pretensão e nós temos que ter criatividade num momento de dificuldade porque a gestão é feita dessa forma com inovação com criatividade e a expectativa no primeiro ano de arrecadação com a regulamentação do cassino vai ser mais da metade do que espera o governo arrecadar com a criação de um imposto CPMF então é muito significativo isso seria mais de 20 bilhões no primeiro ano de reais e os Estados Unidos arrecada o ano passado em 2014 o governo arrecadou 142 bilhões de dólares se você fizer uma conta rápida a 142 a 4 reais dá quase 600 bilhões de reais então a nossa expectativa é receber 20 bilhões que é muito pouco em relação ao que eles mas ele já tem a estrutura montada e isso deve ser uma ordem progressiva e que vai aumentar muito a arrecadação os brasileiros vão jogar fora passarão a jogar aqui os estrangeiros virão pra cá e vão jogar aqui e tem muitos brasileiros que jogam aqui no Brasil de uma forma clandestina que não é o governo não tem arrecadação então esse projeto fazendo esse parâmetro só no primeiro item aqui do que eu vi e estou analisando é uma coisa que não vai dar prejuízo até porque quem vai pagar este imposto é aquele que vai jogar que vai se divertir não vai ser uma arrecadação de todo mundo só com quem pode jogar e pode gastar é que vai contribuir e o melhor esse parte desse imposto pela nós estamos aqui num debate mas vai ser direcionado para os estados e para os municípios que estão em dificuldades então principalmente na área da saúde e a área social bom queria depois concluir todas as falas aqui e falar um pouco de cada um até porque acrescentou algumas coisas que eu não conhecia através da palestra dos senhores e a gente vai depois por em debate então eu queria passar a palavra para o Tanielson Wagner Campos de Ribeirão Preto já é freguês aqui da nossa comissão está sempre aqui representando toda essa associação nacional de secretários municipais de turismo do Brasil então gostaria de passar a palavra para o Tanielson obrigado deputado queria cumprimentar você pelo trabalho magnífico dessa comissão e pelo visto sem dúvida nenhuma foi um grande avanço pelo período das olimpíadas foi um trabalho direto que partiu daqui então sem dúvida nenhuma cumprimentá-lo por isso e todos os membros da comissão cumprimentar aqui na pessoa do meu amigo Walter todos do março todos aqui na mesa diretora cumprimentar cada um de vocês dizer que mais uma vez agradeço a oportunidade em nome da Anceditur do presidente cristiano eu sou vice-presidente institucional e secretário de turismo da cidade de Ribeirão Preto a Anceditur é a associação nacional ela começou como o fornatur das capitais então foram os estados no fornatur e as capitais na Anceditur depois disso com aquele projeto do ministério do turismo das 65 cidades indutoras a Anceditur então englobou além das capitais as 65 cidades indutoras e na sequência até por um próprio pedido nosso veio o projeto do ministério também das cidades referências então foram mais 10 cidades incluídas e por um pedido do ministério do turismo depois foi incluído todas as cidades então hoje a Anceditur representa todos os municípios do Brasil então a associação nacional de secretários e dirigentes de turismo nós temos uma visão também favorável acho que não pode ser contra porque a gente como muito bem disse os expositores anteriores você tem o brasileiro indo jogar fora e você não tem o estrangeiro vindo jogar aqui então a gente perde o nosso turista aqui que vai lá e não traz ninguém por esse motivo para o jogo que é um grande indutor do turismo mundial você pega Macau você pega Las Vegas como muito bem foi dito aqui e vários outros vários lugares inclusive aqui na própria América do Sul porém acho que a gente pode fazer algumas reflexões que eu acho que devem ser ser pensadas e discutidas muito por essa por essa comissão e pela sociedade porque podemos usar o próprio exemplo de Las Vegas onde você induziu onde você induziu um desenvolvimento no meio do deserto onde você levou para onde não tinha nada então essa eu acho que é uma grande sacada que a gente tem que ficar muito atento claro que potencializar aquilo que existe é bom mas acho que melhor do que potencializar porque onde já tem praia onde já tem o resort estabelecido ele já está funcionando ele já leva o turista essa pode ser uma grande saída para resolver problemas ou para levar o desenvolvimento para onde não existe o turismo ou para onde o turismo é incipiente apesar de ter grandes atrativos naturais ou grandes potenciais turísticos mas não tem a rota não tem não está lá nos grandes operadores aquele destino nós temos também algumas coisas a serem pensadas talvez se a gente abrir ou se isso for liberado para o Brasil todo perca também uma grande chance de você tudo bem deputado da gente perde uma chance aí de ser o diferente isso tudo precisa ser pensado talvez nós vamos potencializar se tivesse em alguns lugares específicos para que isso aconteça também temos os investimentos feitos eu não vejo nenhum problema do investimento vindo exterior muito pelo contrário injeção de dólares injeção de dinheiro de capital no nosso país é fantástico porém nós temos que tomar cuidado para que isso não fique somente na mão do estrangeiro é como também ficar só dentro de um resort você pega uma cidade onde faz um grande complexo o turista chega naquele lugar desce no aeroporto pega uma van vai para dentro do resort e fica lá lá ele faz tudo dentro daquele empreendimento então você gera sim empregos lá mas você não gera oportunidade para o empreendedor local eu acho que é importante pensar nisso é importante pensar porque não talvez de ter o cassino somente cassino e o hotel é outro empreendimento e assim por diante você teria uma cadeia toda trabalhando você teria vários empreendedores vários brasileiros grandes estrangeiros de todo tamanho podendo trabalhar podendo ganhar dinheiro então acho que são algumas coisas que tem que tomar cuidados para que a gente simplesmente não legalize chega o grandão compra lá o seu hotel ou já tem um hotel estabelecido leva o turista lá para dentro e tem uma região pobre em volta por exemplo eu tive a oportunidade de conhecer resorts na jamaica onde você tem um lugar que não pode falar nem que é cinco estrelas que é o primeiro mundo mas do lado de fora do muro é o último muro é o último mundo então você tem extrema pobreza então para trazer esse desenvolvimento eu acho que a gente tem que deixar toda uma cadeia do turismo participar a gente tem que pensar nisso e procurar levar para as pequenas cidades cidade de praia cidade onde o turismo já está movimentado já tem ele tem alternativas ele vai trazer os grandes shows de qualquer jeito ele tem as arenas não adianta colocar mais um ali você tem que pôr onde não tem você tem que tentar levar para aquelas cidades onde falta o grande atrativo então só essas considerações acho que para a gente refletir e tentar chegar na melhor opção claro que trazendo o turista de fora é mais um motivo para a injeção de dinheiro geração de emprego então favoravelmente com essas considerações muito obrigado deputado obrigado obrigado tani elson pelas explicações queria só para para concluir um pouco aquilo que eu estava falando do cumprimentar o vades aqui que esteve aqui na audiência pública passada do projeto gestor obrigado pela presença o repasse para os estados é uma proposta também e os jogos tem que ser sério o jogo tem que ser sério porque se fala que em Las Vegas todo jogo estava conversando com o Goulart isso hoje durante o dia o que se paga ao ganhador é 70% do que é jogado e paga-se com seriedade então tem que ser um começar com o pé direito e os outros 30% uma parte vai para os organizadores e a outra parte são os impostos que vai para o governo então isso é a regulamentação só concluir aqui presidente já passo a presidência para o nosso presidente da comissão o Alex Manente dizer que em relação ao que o Walter falou aqui da Embratur que nós precisamos ter um substitutivo para os grandes eventos que já estão sendo realizados como realizou a Copa do Mundo agora as Olimpíadas e depois vai ficar um vazio e o cassino pode ser um dos que vão preencher esse espaço essa ideia e para que isso seja feito nós propusemos aqui uma audiência pública justamente para vir de encontro aquele posicionamento seu da mídia positiva no Brasil nós temos que levar o Brasil vender o Brasil para o mundo então debater a mídia positiva trazer as pessoas que possam contribuir para que a gente possa levar a imagem do Brasil porque lá fora só sai coisa ruim do Brasil quando acontece um crime aqui vai ser divulgado lá fora mas tudo que tem de bom aqui pouco se divulga então nós temos que promover o nosso país e debater esse assunto aqui nessa comissão como foi dito aqui também nós temos tudo pronto ou seja não precisa construir uma fábrica para funcionários os hotéis estão aqui o cassino para se montar cassino aqui é fácil já está nós temos os os destinos turísticos para que se monte o cassino agora é muito bonito falar que vamos pôr o cassino lá no nordeste no lugar de dificuldade mas tem que ter o acesso tem que ter o investimento Las Vegas eles construíram porque tem muito dinheiro e nós não estamos com essa bola toda para fazer um projeto igual Las Vegas eu acho que a nossa realidade não é essa nesse momento esperamos que chegue nessa condição da gente conseguir empresários que investam no lugar como investiram lá em Las Vegas que depois foi construído toda a infraestrutura de aeroportos e o aeroporto de lá e tudo que foi construído aquela monstruosidade que é Las Vegas e maravilhoso e que tirou os Estados Unidos eu acredito que o turismo que tirou os Estados Unidos da crise levando o mundo todo para lá em todos os lugares e desenvolver o país por isso que nós queremos ajudar aqui mas eu acredito que poderia legalizar cassino em qualquer cidade como Caldas Novas que tem um potencial turístico pronto com mais de 10 mil leitos que e aeroporto perto todo o acesso toda a infraestrutura e o atrativo dos parques temáticos estou citando um exemplo na cidade da Magna Mofato que eu tive o prazer de ir lá então um cassino lá vai cair muito bem como nas cidades instâncias no estado de São Paulo também que já tem uma infraestrutura pronta queria só dizer que dos países que a predominância é a religião católica só o Brasil não tem cassino por que só nós somos diferentes dos outros eu entendo que nós temos nós estamos na contramão do que é o desenvolvimento e o jogo tem aqui nas lotéricas tem fila de gente jogando o brasileiro gosta de jogar então ué agora cada um joga o que quer e esse que paga o imposto é o que joga não o que não joga o que não joga não vai jogar e o jogo é opcional não é obrigatório então não vai prejudicar e então eu queria deixar essas colocações até porque é uma audiência pública que a gente mais está ouvindo as pessoas do que dando a opinião pessoal então agora pela ordem de inscrição o próximo inscrito aqui é o Edinho Bens e eu queria passar a presidência então como inscrito Edinho Bens com a palavra senhor presidente Herculano Passos e autor do requerimento nosso presidente da comissão Alex Manente todos os nossos convidados obrigado aí por terem vindo e isto é importante para todos nós para os segmentos eu costumo dizer que o senhor disse que o senhor disse que o senhor